Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. E, gente, como o Vlad disse, as máscaras estão caindo no Big Brother, mas não vai ser só dentro da casa, não. Porque hoje caiu tudo do lado de fora. E eu tô falando de um golpe que foi aplicado, gente, que já envolve mais de 100 pessoas, mais de 50 boletins de ocorrências que foram feitos de ontem pra hoje em delegacia. Um material probatório muito farto, porque de ontem pra hoje, dezenas, centenas de mulheres acordaram completamente aterrorizadas. Algumas estão, nesse momento, à base de remédios com o golpe que tomaram envolvendo o Big Brother Brasil. O que acontece, gente? Um empresário chamado Jonathan Hobbs, que ele se apresenta nas redes sociais, se apresentava até pra alguns veículos de imprensa locais, que ele é do Rio Grande do Sul, Jonathan Hobbs, ele se apresentava como um agente, um empresário do mercado de luxo, que atuava como produtor no mercado de televisão, no mercado de modelos e também em desfiles de moda. E, a partir do meio do ano passado, Sônia, pra frente, ele começou a plantar algumas materiezinhas em alguns sites, em alguns blogs, sem dar o nome do Big Brother Brasil, mas falando que ele estaria na vanguarda, que ele estaria à frente do principal casting, da produção de casting do maior reality show da televisão brasileira de 2021. Então, muita gente começou a procurá-lo a partir dessas matérias. Algumas pessoas, ele já mantinha contato há mais de um ano, porque ele também dizia que atuava fornecendo castes não só para os realities, mas também para minisséries da Globo, para novelas da Globo. Então, as pessoas viram essas notas, olhavam o Instagram dele, ele se apresentava, ele fazia uma ostentação muito grande no Instagram, sempre em locais caros, com bolsas de marca, roupas de grife, depois a gente viu que tem denúncias, inclusive, de lojas em cima dele, a gente vai explicar isso aqui, justificando essas fotos, mas muitas pessoas acabaram procurando ele, sendo procuradas com ele, como você falou, em busca desse sonho, né, de participar da casa mais famosa do Brasil, ingressar no reality show do Big Brother. Principalmente nesse ano de 2021, foram as notícias que pipocaram que ele plantou, dizendo que ele estaria à frente desse cast. E aí ele começou a receber contato, fazer contato com algumas pessoas pelas redes sociais, gente, e ele começou a cobrar. Ele via pelo perfil da pessoa, a gente tem aí, ó, a gente selecionou algumas, mas eu recebi mais de 100 telas, tô com mais de 80 áudios envolvendo esse rapaz, e ele cobrava entre 5 mil até 50 mil reais de participação pra essas pessoas entrarem na casa. E aí vem uma coisa, Sônia, que as pessoas mudaram assim, eu particularmente fiquei em choque quando eu descobri que a gente entrevistou algumas pessoas que estavam até hoje de manhã confinadas em hotel, em hotéis, principalmente um hotel aí em Osasco, em São Paulo, onde ele colocou algumas pessoas, porque ele falava, olha, você já me pagou, ele mandava, pediu comprovante bancário, a conta tudo, a pessoa depositou, ele falava, você vai fazer um teste pro Covid, agora, dando negativo, você vai pro hotel tal e vai se confinar, que no dia de começar o programa, a Globo vai mandar uma van, vai buscar vocês, e vocês não podem ter contato com ninguém. Então essas pessoas, elas se confinaram, só que agora começou, elas estão no hotel, tem televisão, elas começaram a ver a chamada, a divulgação pelo celular do elenco, e elas falaram, e eu, né? Onde eu tô? Eu tô aqui confinada. E não pus chamada a lugar nenhum. Só que elas começaram a se falar entre si, de ontem pra hoje, porque eu rebuliço na internet, com a divulgação do elenco do BBB foi muito grande, e começaram, hoje já tem um grupo, gente, com mais de 100 mulheres fazendo parte desse grupo, registrando, fazendo boletim, dando relatos, já abriram uma página também no Instagram. Olha, a maioria, Sônia, a gente pode dizer que 99% são mulheres, são modelos, já tem uma profissão, são mulheres muito bonitas, são mulheres que já são algumas, até bastante influenciadoras nas redes sociais, representam marcas, de fato, são modelos de agência. E aí vem o modo como ele operava, Sônia, que eu recebi, que é muito semelhante. Não era só uma parcela que elas pagavam, porque faltando uma semana pra divulgação do BBB, específico de quarta-feira retrasada pra cá, ele, depois de confirmar tudo, a participação, falar que tá tudo certo, ele mandava mensagem falando, olha, já tá tudo certo, mas tô com um probleminha. Vai ter que depositar mais um pouquinho pra garantir isso, que deu um problema. A gente, a pessoa já cai nesse tipo de coisa. É uma extorsão, né? É uma extorsão. Porque a pessoa já pagou, por exemplo, 40 mil reais. Então já tá certo. Ele liga, faltando uma semana, quem pagou, ah, eu pago mais cinco, né? Já tô confinada. Então ele ia arrancando o dinheiro das pessoas. Mas quem teve tonto que pagou 50 mil reais, porque isso já é o prêmio do terceiro lugar, não precisa nem entrar no... Pois é, Sônia. No BBB. É, mas a gente viu pelos diálogos que teve até gente que questionou isso. Mas o que acontece? Tem gente que não tá mesmo preocupada com o dinheiro do prêmio, né? Eles querem a chance de se mostrar, né? Ficar famoso. A vida que vai começar a partir, né? Da exposição no reality. Mas tem uma coisa curiosa também, Sônia, que ele fazia, que era o seguinte. Ele mandava um questionário pras pessoas, falando que fazia parte da seleção, ele enviar esse questionário. E a gente descobriu que hoje ele tá usando isso pra chantagear algumas pessoas que tão ameaçando fazer boletim, que ainda não fizeram, que tão cobrando satisfação. E ele mandava uma pergunta só. Qual é o seu maior sonho? E o que o Big Brother não pode falar de você em relação nenhuma? Porque nós temos que saber pra te preservar. Ah, meu Deus do céu. As pessoas caíram e falaram com ele, olha, eu tenho um segredo, né? A pergunta era bem assim, qual o maior segredo da sua vida que deve ser preservado pra que você não caia numa exposição e não dê tudo errado na sua vida? Algumas pessoas confiando revelaram segredos ali que nem os familiares sabem, né? Caramba! Então, a gente descobriu isso porque algumas pessoas mandaram pra gente falando, eu, no meu cá, muita gente abriu boletim, outras não. Então, quem eu questionei, por que você não abriu o boletim? Porque, infelizmente, eu respondi o questionário que tô sendo ameaçada de revelar tudo. Além do questionário, nudes, fotos sensuais que ele pedia pra mandar pra produção averiguar. Então, isso é uma coisa que você falou certa, Sônia. A produção do Big Brother também pode tomar uma medida porque ele assumia um papel da Rede Globo que não era, né? E a gente descobriu diversas outras coisas que esse rapaz, ele tá acusado, por exemplo, de fazer venda de celulares que ele não envia também, tem esses registros. Se passar por atores e pessoas importantes da Globo em diálogos, em redes sociais, né? É fingindo ser quem não é. E outras coisas, até outros boletins e processos que eu busquei aqui que são pesadíssimos, que envolvem crimes mais graves que a gente vai preservar. Agora, essas telinhas, Sônia, a gente pincelou algumas pouquinhas telas pra mostrar aqui o material probatório que a gente tem. Numa delas, ele diz, né, você vai receber alguns e-mails até às 20 horas e ele diz, será que você não consegue mais nada do valor que eu te passei? Porque aí já estão vendo de ir direto pra você. Então, ele vai falando do dinheiro, da promessa de colocar a pessoa lá dentro. Em outra tela, ele diz, falei com o meu contato e a produção gostaria muito de ti. Daí a entrada aqui, talvez precise de mais algum valor, já corre atrás. Porém, é direto, é certo que dará sua entrada na casa. E aí o pessoal deposita. A gente tem telas, por exemplo, dele passando a conta bancária, as pessoas depositando. E ele é tão esperto, Sônia, que ele marcava a localização do Projac em algumas telas de conversa. Ele falava, olha onde eu tô. Aí parecia lá um pinzinho Projac e a pessoa, poxa, eu queria estar aí e tal. E eu consegui, só pra vocês terem noção, são mais de 50 boletins. Antes da gente entrar com o vídeo dessa pessoa que a gente entrevistou, eu vou ler um boletim de ocorrência rapidinho que é bem pequenininho, que foi registrado, por exemplo, em São José dos Pinhais hoje de manhã. E foi registrado o seguinte, descrição da ocorrência. O autor recruta pessoas com a promessa de vaga garantida dentro do reality show o Big Brother Brasil por uma quantia em dinheiro a qual deve ser depositada ao mesmo. Realizou o golpe com dezenas ou centenas de pessoas e após o depósito some, bloqueando as vítimas e não devolvendo o dinheiro. Claro. E não devolvendo o dinheiro. As fotos, muitas fotos ou materiais seriam utilizadas para uma pré-seleção do programa de televisão. O autor ainda tinha diversos números de WhatsApp, onde se passava por outras pessoas para obter informações das vítimas e passar credibilidade ao seu golpe. Todo golpe se dava por meio da internet. Vamos ver o vídeo de uma das pessoas que sofreu esse golpe dele? que estava confinada até hoje de manhã, até hoje às 11 horas. Até hoje de manhã? Até hoje. Só deixou o confinamento agora para ir para a delegacia registrar o boletim. O nome dela é Gabriela Lemos, ela é uma modelo, está em Osasco, nesse hotel, e está aterrorizada. É mais um relato entre dezenas que a gente recebeu. Meu Deus, vamos ver. É Gabriela, então, né? Uma das vítimas dele. Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu sou modelo, tenho 29 anos. Eu também caí no golpe do Jonathan. Em torno de mais ou menos três semanas eu entrei em contato com ele, porque uma amiga já estava em contato com ele com promessa de que ela iria para o Big Brother e ele passava muita credibilidade em tudo o que ele dizia, pelo poder de persuasão dele e eu já acompanhava ele nas redes sociais, então eu nunca imaginei que tudo era golpe. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, tudo bem, eu gostaria também de entrar no Big Brother, só que na minha cabeça ele iria falar que eu poderia entrar no próximo ano. E ele pegou e falou assim, oi amiga, tudo bem, dá tempo sim, me manda de cinco a oito mil reais para que eu mando para o meu contato lá da Globo e ele te coloca direto na casa. E aí eu falei, mas realmente dá tempo ainda? Ele falou assim, dá sim, amiga, o meu contato é forte e aí foi onde eu mandei cinco mil reais de imediato para ele e ele me ligou e me fez várias perguntas, perguntou tudo sobre a minha vida e eu respondi. Ele pegou e falou assim, amiga, fica de olho no teu e-mail porque vai chegar nos e-mails para que você responda, que é o pessoal da Rede Globo. Para isso, não saia do hotel, isso eu estava no Rio de Janeiro. Não saia do hotel, faz exame de covid, faz tudo que exame que você puder fazer para ter irmãos porque você vai direto para casa, não vai dar tempo de a gente ficar correndo atrás disso, então o que você puder adiantar, adianta e não fica indo para a rua, continua no hotel para que você não fique doente e para que as pessoas não te vejam na rua. Posta bastante stories, pode comemorar que você está dentro. Eu acreditei, eu acreditei em tudo que ele me falou. eu acreditei que eu iria entrar na Big Brother e me mantive confinada por três semanas. Ainda estou em um hotel, vou sair daqui, vou para uma delegacia que eu vi que não foi só eu que caí no golpe, são mais de 100 mulheres, mais de 100 pessoas que foram ameaçadas e todas fazendo um BO, todas indo atrás, mas ninguém nunca conseguiu denunciá-lo porque ele ameaçava, ameaçava com foto, ameaçava com vídeos, ameaçava... Em uma das perguntas que ele me enviou no e-mail, tinha uma pergunta que ele faz assim, qual é o teu maior segredo? Um que você nunca contou para ninguém. Supostamente, essa pergunta seria alguma coisa do Big Brother e aí a pessoa vai lá e responde qual é o teu maior segredo e quando acontece alguma coisa, ele usa isso contra a pessoa. Eu quero ver ele preso porque ele, desde 2015 até onde eu tenho ciência, ele vem aplicando golpe em cima das pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, e é isso. Eu quero ver o Jonathan Hollis preso e que a justiça seja feita e que a justiça dessa vez não fale porque ele é um ladrão, ele é ladrão. Ele me roubou, ele roubou muita gente e espero que ele não roube mais ninguém.